A Comissão de Direitos Humanos da Câmara decidiu restringir o acesso do público às reuniões. Quem pediu foi o presidente da comissão, deputado Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, que tem sido alvo de protestos por causa de declarações consideradas racistas e homofóbicas. Manifestantes barrados na sessão de hoje protestaram fora da sala. Também houve manifestação a favor de Feliciano. Um rapaz foi retirado pelos seguranças. Marco Feliciano nega que seja racista ou homofóbico. Parlamentares do PSOL e do PPS pediram à mesa na Câmara que ele seja investigado por quebra de decoro parlamentar. E deputados do PT pediram a anulação da eleição dele para a presidência da comissão. Feliciano não se pronunciou sobre os pedidos.